Vai fuder ouvindo sério Me diz por que você é assim Olhou, olhou pro Juan é vaca Sou medo nada, saudade de ti Saudade da tua aba por lá de mim Desculpa minhas mancadas, pô eu sou assim Vivo pra nada Vivo pra nada Mas se você quiser Te pego de lá, te taco de pato Puxo seu cabelo, te pego de jeito Te deixo sem ar Só se você quiser Vai DNA, manda pra ela Mas se você quiser Te pego de lá, te taco de pato Puxo seu cabelo, te pego de jeito Te deixo sem ar Só se você quiser Mas se você quiser Te pego de lá, te taco de pato Puxo seu cabelo, te pego de jeito Te deixo sem ar Só se você quiser Só se você quiser Me diz por que você é assim Sou medo nada, saudade de ti Saudade da tua aba por lá de mim Desculpa minhas mancadas, pô eu sou assim Puxo seu cabelo, te pego de jeito Te deixo sem ar Puxo seu cabelo, te pego de jeito Te deixo sem ar Só se você quiser Só se você quiser Mas se você quiser Te pego de lá, te taco de pato Puxo seu cabelo, te pego de jeito Te deixo sem ar Só se você quiser Só se você quiser Puxo seu cabelo, te pego de jeito 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 Isso não sai da minha cabeça, que tchê jem, viciém Não só sai da minha cabeça, que tchê jem, viciém É só apertão de 30, na Glock adaptada Joga na rajada, que essa porra não falha Joga na rajada, que essa porra não falha É só ver no bom de tiro que te mira e não te erra Joga na rajada, que essa porra não falha Joga na rajada, que essa porra não falha É só menor bom de tiro que te mira e não te erra Joga na rajada, que essa porra não falha Joga na rajada, que essa porra não falha É só menor bom de tiro que te mira e não te erra Pica de quatro, pica de quatro, pica de quatro Pica de corda, pica de corda, pica de pica de… Pega, pega, toma patico, patico catuca Bomba dá uma onda O beco tá tudo escuro, o vizinho não entende O beco tá tudo escuro, o vizinho não entende Dizem, mas então é mal O barulho tá colocado Nós vai escutar o gemido O barulho tá colocado Atura, concorrência Já tá indo de Macaé Tá indo de Pataná Você falou que ia me dar Ia ser um vucu-vucu bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar o som Só que eu não imaginava Que você iria desmaicar em cima da hora Boladão, voltei pra casa Louco de tesão, mas puto com sua mancada Vai querer me dar Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covade Pra mim é só HL Ficou bravo O rei das filhas vai amargante Caralho Pega a pisar Vai querer me dar Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covade Tu foi covade Tu foi covade Com suas amigas Todas vou botar Senta na pista Vai flexionando o cabo Você tá na ponta da pica Pode ser gostoso Pode ser gostoso Vai 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 HL Pode ser gostoso Pode ser gostoso Pode ser gostoso Vai 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 HL Você falou que ia me dar Ia ser um lucu lucu bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar o som Só que eu não imaginava Que você iria desmaicar em cima da hora Boladão, voltei pra casa Louco de tesão, mas puto com sua mancada Vai querer me dar Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covade Tu foi covade Com suas amigas Não vou botar Vai querer me dar Falando com a buceta Na ponta da pica 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 Pode ser gostoso, pode ser gostoso, vai, 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 HL Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajando o movimento Na hora a minha mente passa o porra, derrete Imagina tudo dentro, tudo dentro da lotura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem pra escurar, nem deve ser pura, mas ninguém prometa Eita, caralho! Então viagem de avião, uma princesa, uma pressão Joga o voto do malvadão Ela joga beijo, faz carão de paqueiro, paqueiro de tesão Vai que me calma meu coração Vem, pirou Então viagem de avião, uma princesa, uma pressão Joga o voto do malvadão Ela joga beijo, faz carão de paqueiro, paqueiro de tesão Vai que me calma meu coração Deixa ela passar Câmera lenta Até vagabundo choridenta Deixa ela passar Câmera lenta Até vagabundo choridenta Cara que não quer no seu malvadão Vá por, vá por na direção Vá por, vá por, 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 se virão Tenta um viagem de avião Uma princesa, uma pressão Vá por, vá por, do malvadão Ela joga beijo, faz carão de paqueiro, paqueiro de tesão Vai que me calma meu coração Vem, pirou Vem, pirou Muita um viagem de avião, uma princesa, uma pressão Vá por, vá por, do malvadão Ela joga beijo, faz carão de paqueiro, paqueiro de tesão Vai que me calma meu coração Deixa ela passar Câmera lenta Até vagabundo choridenta Deixa ela passar Câmera lenta Até vagabundo choridenta Cara que não quer no seu malvadão Vá por, vá por na direção Vá por, 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 se virão Tenta um viagem de avião Uma princesa, uma pressão Vá por, vá por, do malvadão Sabendo que agora estamos todos nós em perigo Perigo Eu ando na selva braba Eu rio na cara do perigo É o beat Música 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 Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Soltando fogo e eu fudendo Virada de ano, eu canto cantela Eu tô fudendo Virada de ano, eu canto cantela Eu tô fudendo Minha noite é laçada A cura concorrência Já tá indo de maquiagem Tá em outro patamar Então volta cateca Porque ela gosta muito disso Gostar da perda Eu caçava as putas agora Puta química Se elas gostam muito disso Gostar da perda Eu caçava as putas agora Puta química DJ Diego O moreno mais gostoso do norte do estado Tô que sabendo que agora estamos todos nós em perigo Perigo Eu ando na selva braba Eu rio na cara do perigo É o beat Meia noite eu sumi O couro tá com medo Meia noite eu sumi O couro tá com medo Soltando fogo e eu fudendo 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 Virada de ano, eu canto cantela Minha noite eu tô fudendo Minha noite ela sai Indiqueta A travessagem só paga na xereca Safadinha de mar Não presta Não presta A travessagem só paga na xereca Tão jota caca Jota caca Tão jota caca Jota caca Porque ela gosta muito disso Gostar da perda Eu caçava as putas agora Puta química Se elas gostam muito disso Gostar da perda Eu caçava as putas agora Puta química DJ Diego O moreno mais gostoso do norte Aça